Você sabia que dá para investir em renda fixa sem pagar imposto de renda? Pois é, mas não é tão simples, tem aí algumas regrinhas, algumas dicas para você poder escolher direitinho esse investimento. Quem vai explicar é o Luiz de Viz, nosso especialista em investimentos aqui da Genial. Então, quais são esses investimentos que não pagam imposto de renda e eles sempre são melhores que os outros? Não necessariamente, vai depender da taxa de remuneração daquele título de renda fixa. Quando a gente fala de renda fixa e isenta, os mais comuns são as LCIs, letras de crédito imobiliário e LCA, as letras de crédito agronegócio, e as debêntures incentivadas. São os principais investimentos em renda fixa e isentos de R que a gente tem disponível hoje. Normalmente, é muito comum que elas sejam mais rentáveis do que opções com imposto, como no caso da LC e LCA, você normalmente compara com o CDB. Porém, você tem que fazer uma conta, porque se a taxa de um CDB for tão mais alta do que da LC e LCA, mesmo pagando imposto de renda, ele pode ser mais vantajoso. Então, o investidor tem que avaliar o prazo que ele vai ficar investido. Lembrando que na renda fixa com imposto, se você fica por dois anos no investimento, você vai pagar uma alíquota de 15% sobre o teu lucro. Então, você tem que verificar se aquela taxa do CDB, em comparação com as alternativas isentas LC e LCA, descontado esse imposto de renda de 15%, se ela continua superior. Então, é uma comparação que o investidor vai ter que fazer. Não é ir de cara nas opções isentas, porque, de repente, em algum determinado momento, você pode ter opções com imposto, que é mais vantajoso se a taxa estiver suficientemente grande para compensar aquela mordida do leão. No caso das opções atreladas ao IPCA, normalmente, as opções isentas são mais vantajosas, porque você se protege nas modalidades atreladas à inflação. Nas opções isentas, você não paga imposto de renda sobre aquele ganho inflacionário. E, num período como a gente está de inflação em alta, isso pode ser bastante vantajoso para o investidor. Se, de repente, a inflação continuar em um patamar de 10% ao ano, por exemplo, toda essa valorização que a renda fixa vai ter simplesmente pela inflação, se você está na modalidade isenta, você não paga IEI sobre isso. Lembrando que, num título do Tesouro Direto, IPCA+, ou num CDB atrelado ao IPCA, se a inflação for muito alta, aquele título vai ter um rendimento nominal muito alto, mas você acaba pagando imposto de renda sobre todo o lucro, a parte da inflação mais a parte da taxa pré-fixada. Então, nas modalidades isentas atreladas ao IPCA, é uma grande vantagem você optar pelos títulos isentos. Então, vale muito a pena o investidor buscar as LCs, LCA's atreladas ao IPCA e as debêntures incentivadas também, que costumam, inclusive, por ser uma modalidade de crédito privado sem garantia do FGC, normalmente as debêntures têm até uma taxa maior. E daí vale o investidor fazer aquela avaliação de risco retorno para encontrar a melhor alternativa. Mas sempre fazendo a comparação, o cálculo, se você retirar o IR das opções com imposto, se aquele ganho está menor ou não do que a das opções isentes. Então, tem que fazer uma continha e comparar.